Deus abençoe a todos a paz. Eu estou aqui para fazer uma oração. E tem chegado pedidos de oração até a mim. E eu quero fazer uma oração, orar e apresentar. São tantos pedidos. E eu quero clamar ao Senhor. E no Salmo 34, que é tão conhecido, mas eu quero deixar apenas um versículo. Que é o versículo 17, que diz assim. Os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Então eu vou estar orando, vou estar fazendo essa oração. Querida Maria Santos, eu li o seu comentário. Inclusive você depois deu um retorno. Depois eu vi que você respondeu também. E vamos estar orando, tá? Deus é contigo. Deus é com seu humildo. Vai dar tudo certo em nome do Senhor Jesus. É Deus direcionando esses médicos com relação a essa cirurgia. Essas cirurgias, né? E preparando o coração dele. E Deus tem poder aí para agir de uma maneira sobrenatural, tá? E Deus aí te dando força, te dando graça. Te sustentando, sustentando seu esposo também. E vamos estar orando sim, clamando pela saúde dele. Clamando por sua saúde também. Colocando tudo diante do Senhor. Querida Áurea Vieira também que pediu oração. Vamos estar orando, vamos estar clamando. Querida Gidecigil. Querida Ângela Araújo. Deus é contigo aí, querida Ângela Araújo. Tá? Te dando graça aí. E te guardando, guardando toda a sua família. Querida Adriana Silva. Deus é contigo, com seus filhos. Com seus filhos, né? Com seu neto. Deus está cuidando de ti, de toda a sua família. Vamos estar orando. Tá? E todos aí que têm enviado pedidos de oração. Nós vamos estar orando. Quero pedir até perdão por não ter citado alguns nomes agora. Mas pode ter certeza que quando vocês enviam, colocam no comentário o pedido de oração. Eu tenho lido. Tá? E nós vamos estar orando. E vamos estar clamando no nome do Senhor Jesus. Né? Com a palavra de Deus, como acabei de ler. Os justos clamam. E o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Então, vamos orar. Vamos falar com Deus. Pai, quero te agradecer. Quero te louvar. Por mais essa oportunidade que o Senhor me concede. De poder estar aqui nesse momento. Para orar. Para aclamar. Para buscar a tua face. A tua presença. Senhor, como a tua palavra diz que os justos clamam. E o Senhor os ouve e livra de todas as suas angústias. E eu quero clamar a ti. E eu quero colocar a vida da querida Maria Santos, Pai. Senhor, tem misericórdia, Senhor. Da situação que a tua filha relatou. Com relação ao seu esposo. Que já estava se preparando para uma cirurgia. E agora descobriu que vai ter que fazer uma outra cirurgia também, Senhor. E eu clamo ao Senhor, Deus. O Senhor tem poder, Pai. Para fazer sumir, Senhor. Essa enfermidade. Do corpo do seu humildo, Senhor. Nós estamos clamando pela cura dele. Nós estamos clamando pelo teu agir. Pelo teu mover. O Senhor na frente. Nesse tratamento, Senhor. Em nome de Jesus. Repreendendo todo o mal. Nós estamos clamando pela cura. Nós estamos clamando pelo teu agir. Na área emocional. Na área espiritual. Física do seu humildo, Pai. Nós estamos clamando pelo teu toque. Fortalece ele. Anima ele, Senhor. Isso para o Senhor não é nada, Pai. Porque tu és o médico dos médicos. E nós estamos clamando pelo teu socorro. Nós estamos clamando, Senhor. Por tua ajuda, Senhor. Pela cura, Senhor. Por cura, Pai. Nós estamos clamando pelo teu agir na saúde do seu humildo. Nós estamos clamando também pela vida da tua filha, Senhor. Que dá Maria Santa a responsabilidade, Pai. Com o coração de esposa. A preocupação da tua filha, Senhor. Ajuda a tua filha. Senhor, eu clamo a ti. Tu vem estar fortalecendo. Dando graça a ela. A questão da sua visão também. Pai, totalmente restabelecida. Sem nenhum embaçamento. Senhor, fortalece a tua filha. Fortalece o seu humildo. Nós estamos clamando pelo teu socorro para esta família. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Assim também como a querida Áurea Vieira, também que pediu oração. Eu coloco a vida da tua filha. Tu sabes que ela tem passado. E eu clamo pelo teu agir. Pelo teu mover na vida da tua filha. Eu clamo pelo teu agir. Pelo teu mover, Senhor. Na vida da querida Ângela Araújo também. Pai, eu clamo pelo teu socorro. Guarda a tua filha. Guarda a sua casa. Guarda toda a sua família, Senhor. No nome do Senhor Jesus. E dá a vitória que a tua filha precisa. Querida Adriana Silva. Deus, eu clamo pelo teu socorro na vida da tua filha. E eu coloco a vida, querida Conceição Fonseca, Pai. Eu coloco a vida, a saúde da tua filha. A saúde da Giovana, Senhor. Nós estamos clamando pelo teu agir. Valdemar. Se aquele tratamento. Tira todo impedimento. Toda barreira. Lança por terra. Em nome do Senhor Jesus. E dá a vitória a esta família. Senhor Leandro. Que ele venha estar firmado no trabalho. Em nome do Senhor Jesus. Coloca na lua. Jamile. Toda a família, Senhor. Da querida Conceição Fonseca. Nas tuas mãos. Eu clamo pelo teu agir. Na vida da querida Amanda Talone. Deus, eu entro. Canta com providência, Senhor. Na área emocional da tua filha. Tu sabes, Pai. E eu clamo. A ti é aquela causa na justiça, Senhor. Dá a vitória, Senhor. Tirando todo impedimento. Todo embaraço. No nome do Senhor Jesus. Senhor. E eu clamo, Senhor. Pelo teu agir. Na vida de todos, Senhor. De todos que estão ouvindo agora esta oração. Esta intercessão. Senhor, vai tocando. Senhor, vai curando. Repreendendo pelo tipo de enfermidade. Senhor, tocando. Sarando. Área emocional. Área física. Senhor, na área financeira. Tem misericórdia. Abre portas de emprego. Senhor, abençoa as finanças dos teus filhos. Tira todo impedimento. Libra das dívidas. Nós estamos clamando por cura. Nós estamos clamando pelo teu agir. Senhor, nós estamos clamando ao Senhor. Deus. Essa causa na justiça. Tira todo impedimento. Toda barreira. Lança por terra. Em nome de Jesus. Senhor, abençoa os teus filhos. Fortalece os teus filhos. Essa família, Senhor. Completa a tua obra de salvação. Repreende todo o mal. Senhor, liberta ação. Liberta das drogas. Liberta, Senhor, do vício do mal. Do cigarro. Fortalece, Senhor. Esta família. Fortalece o casamento. A vida sentimental da tua filha. Eu coloco diante de ti. A vida sentimental do teu filho. Eu coloco diante de ti. Senhor. E todavia, Pai, todavia seja feita a sua vontade. Todavia seja feita a sua vontade. Que é boa, perfeita e agradável. Seja grandemente abençoada. Seja grandemente abençoado no nome do Senhor Jesus. E creiam que dias melhores virão. Dias melhores virão. Pois eu creio que esse ano já está sendo um ano de grandes realizações. de grandes conquistas, de grandes restituições, de grandes colheitas para a glória de Deus. Tome posse desta palavra hoje. Príncipes e princesas, tá? Um beijão no coração de cada um de vocês.